Giroia, a moda agora é deixar tudo lisinho, essa onda pega e pouco, pouco e pouco Giroia A mulherada tá demais, é deixar tudo lisinho, tudo na base da cera pra ficar bem bonitinho É tão lindo que se vê, parece bunda de bebê, que não viu você vai ver, se não vê por que não tem A mulher vai no salão pra fazer todo o processo, ela abre bem as pernas e começa o recorrendo Passa o pau e vai melando, passa o pau e vai melando, passa o pau e vai melando E a cena quente vai secando, passa o pau e vai melando, passa o pau e vai melando Passa o pau e vai melando, a cena quente vai esquentando Passa o pau e vai melando, passa o pau e vai melando Passa o pau e vai melando, a cena quente vai secando Passa o pau e vai melando, passa o pau e vai melando Passa o pau e vai melando, vai, vai, vai É o bicho, vou te devorar, filha Pouco e pouco, Giroia Bonde do cajota O desafio maluco A mulher vai no salão Pra fazer todo o processo Ela abre bem as pernas E começa o recorrente Passa o pau e vai melando Passa o pau e vai melando Será que o cliente vai secando? Passa o pau e vai melando Passa o pau e vai melando Passa o pau e vai melando Será que o cliente vai secando? E passa o pau e vai melando Faça o pau e vai melando, faça o pau e vai melando, a cena quente vai sacando E quem quiser contratar o bug do cajota, os desafios maluco 738825, 89925, pop pop, cheiroia